Boa Tá no controle do MT, véi Tá no controle do MT, véi Ah não, véi Só eu vou morrer, sério Aiii Abrei, abrei, abrei Morro mais, morro mais Véi, ó, vira, cai, olha Isso, olha aí, olha aí Na faca, na faca, na faca, ah 4 eliminadas, mission successful Caralho, véi Eu vivi por esse momento, véi Eu abri live, cara Só vai estar esse momento, véi Tô gravando aqui Eu também, pô Já cheguei aqui, CF, CF, CF Eu sei como é Eu tava tentando chegar no COG também, véi Eu cheguei no brusador no máximo Aí eu comecei a ganhar Pois é, véi Da trabalha pra porra, pô Bicho, o negócio tô arranjando uns 4 amigas Afim de descer e vocês começarem a desistir das partidas Opa, e aí meu brother Como é que vai? Sem termite? Opa, é sucesso Vou até matar bolido É verdade Olha o Tonho caindo da pára Ou foi mal o truco Bicho, o cara tá jogando caracol, véi Caracol tá na internet direito Por isso que ele quer jogar GTA Ah, ele tá usando 4G da mãe dele E aí vai nascer alguém Ah, os sistemas faltam Você já entrou em uma área de controle de inimigo Vem agora, você já foi encontrado Qual B? Eles pra cima Beleza Isso Aonde tem mais caras Aonde tem mais caras? Tem rebando aqui comigo, ó Aqui no buraco Aonde tem mais caras? Aqui, aqui, ó Vai, vai Boa Tonho Boa Tonho Boa Tonho Aonde tem mais caras? Aonde o Tonho morreu A escala rebando Beleza A escala rebando Não, não, é melhor Eles ativam na vanguardinha Sabe onde tu quebra com uma brilhinha frago pra picar? Ah É, eu mei ela pra porra Ei, deixa eu te dar uma tela Matei Oh, esse não tá telhado Esse não tá olhado Caiu? Ah, beleza Tô ligado Pega aí Fuma isso aqui diz assim Não peguei Se você permanece na zona Você será detectado por hostels A sua localização foi confirmada Ele não tá lá, não tem dado Ele tá vindo me matar Só pra eu saber Sai alguém pelo lado Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô, eu vou, vou lá, vou lá, vou lá Ah, tá lá, tá lá Tem que eu morro? Tem, ó Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo E aqui só a cabecinha, só a cabecinha Meu Deus É, é verdade Dá pra pegar mesmo Eu tô meado, Fraga Tem como tu ir Eu tô lá, tô indo lá Calma, calma, calma Wow Que mês Esse coach é bom demais Vamos ver Esse cara é foda Ah, esse é o momento que eu queria ter puxado a principal Ah, esse é o momento que eu queria ter puxado a principal Ah, eu vou descer o ouro 3 points 1, 2 lá Você disse isso pra ele ontem? Você falou isso ontem Ah, tá outro Ah, tá outro Ah, tá outro Desliga, Tony Que tal todos? Ei, galera, bora pro cobre Não, Fraga, o que tu vai ser? É muito difícil Pois é Ei, pra dar ser alguém que eu teria jogos 5 segundos Eita Quebrar essa ponte aqui Os caras vão ouvir do onde? Eles vão ouvir do spawn Não, sim, mas... Ei, vai falsar essa ponte aqui Caralho Caralho, o Varadato Ah, porque ele quebrou o garalho Caralho, viado O Jackal tá de rapel no bagulho da janela Da barricada da janela Da escada, da escada Cuidado, Tony Full direito, Tony É, é o Jackal Vem aí, Tony, já tá mirando Na janela aí dessa escada Chega, dá um pra farei aí, Matheus Tá muito difícil Pega a kill Não só atirou Tem uma ribana Fui mal Eu vi o cara Alemanha, alemanha twint A gente tem um jacal Bora A do jacal é mãe Relaxa Matar o jacal ganhou Matar o jacal ganhou o clutch Tá relaxa, pira aí na porta da construção Não jão É, quinta segundo jão Eles vão ter que vir ruxar Calma relaxa Tá plantando, tá plantando, fui esquerda É isso Meu deus O cara tirou no lugar ali e não tinha ninguém Esses que elefante aí Meu deus Caralho Com o caos a gente perdeu o round Puta que pariu Tá na hora de dissolver esse squad Puta merda Acontece Acontece E vocês aí querem jogar campeonato Aqui Aqui Fica em um lugar aí todo mundo entra contigo Aí tipo tu vai passar na frente aí os cara vão achar que não tem ninguém O desgraçado é um gênio Entendeu Beleza 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 vaga Não mata aí Não mata aí galera Não mata aí Aí a gente planta e tu deixa ele cuidar sei lá Tá tudo morrendo Eu deixo tu me matar vai Tá tudo me perder seu cidadão vai 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 Ai que ponto chegamos É parceiro também né É É a caveira alemanha vai tá alemanha É de boa Eu que não acredito como a gente viu o nome dele até a gente matar ele Ó interroga eles os cara vão ruxar na gente 10 segundos Aí é só matar 5 segundos de inserção É Dentro da choque dentro não Aô é esse tipo que dá o filho da puta né Eu vou achitar eles todos Calma eu vou quebrar o safão tô chegando ai Ah já quebrou Tô chegando ai Tô chegando ai Calma eu vou quebrar o safão tô chegando ai Ah já quebrou Tô chegando ai É deu boa Aí deu boa Aí deu boa Calma galera Calma galera Caralho ela quebrou meu herge velho Como assim Matei 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 frost Pronto tem mais alguém por aqui? Não relaxa matei relaxa Tem mais alguém? Boa Vai de ano nós Não desculpa não 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 pode Intancável essa batida não tem como velho Muito bom Os caras vem do câmera velho Reloading Beleza Deixa eu passar aqui Ele tá onde? Tá no cantinho é? Embaixo de ti é Ah beleza Ele deve tá aqui do outro lado Vamos lá Aqui ó Bora descendo pro bono Ah ele deve tá lá no azul na verdade velho Ah sem hesitar peraí Ah sim eu tô ligado aqui né É vista É vista Relaxa Relaxa tô marcando Tô marcando Que? Caralho ele tancou pra bosta ai Meu deus do céu Ele tancou pra caralho velho Aí 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 sim Deixei ele com o vício e senti o vício Não pô Mas na moral o cara tancou pra porra velho O chão tá de prova Oi? Não? Não? Um operador com o parede Passa carro ai deixa o Ton ganhar o clutch Vai 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 Oh free kill Valeu, valeu. Valeu, valeu. Calido, não, galera, não vamos perder essa porra não, pelo amor de Deus. Se a gente perder com o cara do local, eu tenho que despedir esse jogo. Não, na verdade, se a gente perder com esse cara do local, velho, eu vou dormir cedo, velho. Relaxa, vai dar certo. Calma, calma. Pede o escudo aí, se eles aqui estão morrendo, sei lá. Bicho, o Jagatão com uns tiros meu lá, que puta que você faria? Não há nada que eles possam fazer. É tipo isso. Tá. Suave, suave. Nossa. Use o drone para localizar uma bomba. Eita, não deu sua cara. Tá. Então eu posso te matar essa vez, né? Quer dizer que essa aqui é pra jogar sério, não? Os dois, os dois lados. Bair que não tem nem nada pra estourar aí, vão ter que ir costa. Vai cair e come. Pera que ir pra ser só de estourar. Você deve localizar e difusar uma bomba. Essa aqui é sem 4. Já acabou mesmo? Ah, quantos são? Dinheiro. Ah, beleza. Pera, dinheiro não, pô, tá lá... Pera aqui. É dinheiro não, pô. É assim, cara, eles não reforçaram, velho, o bagulho. Quebra, quebra, quebra. Quebrei já, tá velho. Boa. Tem uma Valkyr. Veio aquela miada nela. Vou quebrar mais até, velho. Foda-se. É, paga nessa porra, velho. Tem que seguir o cara no caos. Ah não, velho. De novo eu deixei de matar essas porra. Tem nego passando pro corredor aqui. Meu Deus do céu, olha que time. Meu Deus do céu, vamos ver. Ah, como eu não matou esse cara, velho. Ó, que eu tô aqui te aliviar, que eu não vou chamar a gente daqui, velho. Boa, boa, boa. Aquele plantezão, né? Chegando, 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 chegando. Pronto, cheguei. Não. Meu Deus. Porra, mata. É, esse aqui já é. Ah. Meu Deus, velho, não é que a gente disse não, pô. Bicho, não, eu te... Ah, eu tô me sentindo um bosta. A gente não merece, a gente não merece. A gente não merece, velho. Vamos cancelar porra daquele campeonato que a gente ia jogar, velho. A gente não merece. Puta que pariu. Eu tô entrando depressão, velho. Eu tô entrando depressão, velho. Olha o que a gente tá perdendo. E aí, nessa aqui tem caô ou não? Bicho, eu não acredito nisso não, pô. Acredito nisso não. Não. Só quer dizer que eu tô fazendo minha parte. Eu acho que a gente vai ter que começar a pegar lá, infelizade. Ninguém tem lá nessa perda, velho. Esse é o problema. Não, o drone não é para os fracos, velho. É, tirando tudo. Drone has located a bomb. O cara quer descer. E aí, a gente vai se encontrar onde? Oxi, velho. Eita, o drone deixa eu assistir, velho. Tem mouse, que mer. Vamos se encontrar onde? Garage? Oh, garagem. É, estroda, estroda, estroda. Não. Não, que porra de porra de encontro. Vai ser uma bosta. Verdade. Só fala onde os cara tão, só fala onde os cara tão. Tem frost. Caralho, eu tô com o Pico usando a Twitch, viado. Puta merda. E aí. Tá todo mundo em cima então, né? Tá alguém no G? Não. Não, mas tem uma frost aqui na garagem. Derrubei. Matei. Pronto. Jack Maustar. Pois é, alguém está aí. Alemanha. Milionário, moço, milionô. Vagabudo. Esse aqui tá um drone do moço? Não, não. Tá em construção. Tá em construção ou não? Ah, meu Deus, porra. A Valca aqui tá querendo me matar aqui na construção. Matei. Eu ac4. Mataram a Valca? Só tem dois, só tem dois. Um. Não. Ah, o cara tá no PIX ali. Qual PIX que ele tá? Esquerda, esquerda, esquerda. Caralho, porra, porra, porra. Valkyra Alemanha, Valkyra Alemanha. Não morre vocês dois. Relaxa, matei. Matei Valkyra? Puta que pariu, bicho. Só tem o Jack, só tem o Jack. Ah, beleza. É verdade o cara é amigo. Vai vir daqui, ó. Caralho, que é isso? Que sujo da porra. Vamos, relaxa. Caralho, porra. Boa, nice. A vergonha nesse momento não é pequena, não. Tá difícil, hein, Toy. Não, e ontem? 0 barra 16 total. Não, não foi 0 barra 16. Foi tipo 0 barra 13. É, por aí. Não, mas passou duas vezes. Toda já se matou ninguém. Não, a seguinte também tu não matou ninguém. Não, esquece, esquece, esquece. Eu ouvi a cara do cara que eu ganho mais. E vila. Não, aquela ranking não passou. Isso é uma desgraça. Oh, vai ter Valkyra, eu acho uma coisa assim da Ancta. Tu não lembra? Jogou sim, até tá aí por que a gente matava todo round. E esse maluco que quer vender MT? Não, esquece, esquece, eu ouvi a cala do carro que eu ganho mais. É exatamente isso, galera. Acho que é cala. Rapaz, não, dá cal nessa e na outra que não dá. É, pode ser, se eu te ganhar essa e a outra fica tipo... Mas não, a gente tá... Pois é, pô, é o que... é o que, né? É o esperado. Amaral, eu tô me sentindo bosta, velho. Pulse tá em cima. Tem alguém em garagem? Oh, vai entrar a garagem então. Não, mas tem os caras por rumo de lá. Tô empestuprado. Boa! Boa! É lá. O Jair tá no mesmo lugar de sempre aqui embaixo. É, não sei qual o mesmo lugar de sempre. É lá, pega lá, velho. É, cuidado, velho. É, cuidado, velho. Melhor não, fraga, é sério, velho. Ah, boa. Ei, tá alguém no bobo da capela. Tá alguém no bobo da capela. Garagem. Capela tem. Derrubei Jäger. Reloadando! Boa, corta o bombo. Calma aí, deixa eu só dar reload na arma. Plantando. Trata o bobo. Ah, é tu esse. É tu, é? É tu, é? Ele é o bench, ele é o bench, ele é o bench. Beleza. Eu tô marcando escada, deixa eu te matar. Eu vou ficar marcando defuso só, relato. Eu vou ficar marcando defuso, não vou te matar. Entendi. Pra onde, pra onde? Tá pegado na faca. Boa. É. Relaxa, ele matou. Já matou dois, tá C. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aquele gigozinho pra não dar suspeitos. Caralho, ele matou sete, véi. Vai ficar bonzão, mano. O cara tá dando calma, o mínimo que a gente possa fazer é isso aí. É verdade, galera. É verdade, verdade. É verdade. O mínimo que a gente podia fazer é fazer 3x4x0, mas enfim. É. É, galera. A gente tem que abrir puxar aqui. O nosso IP hoje tá bom. O nosso plano não é o ideal, mas é o que funciona. É. 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 Se alguém for ruxar sozinho, se alguém for ruxar sozinho, me avisa que eu só fiz de tarrogar. Beleza. Relaxa. Vou tentar não matar também. Segure a área. Eu mantenho as bombas protegidas. Como se não fosse pedir muito pra avisar pra onde é que o Alvons. A vez que joga é um chão sozinho, eu quero tocar. Só o defuso. A vez que joga é um chão sozinho, eu quero tocar. O que é isso? Ficar no lugar de mongol aqui Azul tá vindo alguém? Stripper Tá, calma aí, eu tô chegando aqui Ele tá pegado Ah, ele tava onde? Cozinha? Ah, um lugar de chibioca, né? Você vai ser detectado se você estiver em esta área É? Ah, morreu Eu não vou entorgar ninguém Ei, fai, agora ruxar Pega assim Opa, já caiu cozinho Calma lá Tem um slash no teto também, velho Meu Deus, quer dizer lá em cima Relax, relax Não, mata, deixa esse menino rever aqui Ei, alguém me revive Slash tá contigo Peguei bug Peguei bug Peguei Ah, o cara, é verdade É, é, revive, revive Não tem um Perfeito Não tem um gato Tô Aqui, aqui ó, cara. Ai, caralho, meu deus. Caralho, que feio, véi. Quase que não acertava Chico. Boa! Boa, tio, ganhamos. Meu deus do céu, olha que merda, véi. Valeu, valeu, cara. Por mais pessoas como você no mundo. Deus abençoe o jogo. Valeu, cara. Obrigado. Falou. Vou até adicionar, véi. Vou até adicionar. Você merece. Ai, Fertest X. Não vai dar certo essa merda, véi. Meu deus do céu. Mano, eu confio, véi. É, eu puxo. Assim, quem for o líder, puxo na cara. É, você é meu deus ou não? É o João. Bate pra ele quitar logo o final do jogo, pedir pra ele quitar. Ah, o Jesus. Ai meu deus do céu. Tem que ver esse cara pra me curta, pai. Peraí. Eu vou lá avisar, vocês ficam aqui Calma, calma Ele deve ficar aqui Vamos tentar puxar um aqui Se não, deixa o cara convidar os caras do time Eu não saio A gente tá saindo aí do squad Vamos deixar aqui tudo fraco Ai se não der certo Que esquema lá Porra é o cara mais rudos que eu já vi na história da Ranked Mas cara a gente pôr demais aí, não tem como Acho que ele saiu Bicho tá eu e o Bruno aqui Eu tô entrando lá também Então chamei de novo Ah que vontade de tomar um banho Puta que pariu Ah eu vou Mas já já quando acabar essa aqui eu acho Já já Acho que uma hora da manhã Eu vou tomar aquele banhozão Tá ligado? Aquele de 40 minutos Eita porra Banho de 40 minutos É por lavar o cabelo A cabeça Porra vai lavar que porra véi Ah véi vai ser açaileiro Uma semana sem Vai Vai Falta o Bruno eu acho Falta o Bruno eu acho Puxa até o Matheus tá no 3 gente É o resto do Bruno Entrei, entrei Pronto Tá relaxa Ticou uma merda véi Puta que pariu Ticou uma merda véi Puta que pariu Não 10 11 12 13 14 15 16 E assim vai Ah não deu certo Valeu véi Não vamos esquecer nunca que você fez Valeu meu guerreiro Boa sorte pra chegar no cobre véi É Eu vou jogar só até uma mais ou menos Falou aí véi Vai pra próxima aí Que você consegue enxergar no cobre Porra demais bicho Opa caralho Não nem fudendo Águas de Teresina Bairro de Teresina Ficaram sem água a partir de amanhã E tá sem água a partir de hoje Não nem fudendo que vai faltar água Bicho eu tava jogando pano viu meu pé tá só o carvão Ah que piado graça de Deus Ainda bem que ele fica em casa tem um poço maruco Por que que tu saiu da pag Meu Deus do céu Óbvio É meio óbvio que ele ia sair né po Ou sai 5 ou sai 1 É tipo ela é tanto ligado É tipo ela é tanto ligado Oxi E dai tipo Como assim Boi na mira ai ninguém vai usar mira Ah então Boi na mira ai ninguém vai usar mira Eu posso provar com o cobre Ai eita porra a vontade de upar com o cobre é grande Mas a presença é real Bora mandar as nossas contas secundárias pro cobre É se devia porque ai todo mundo virava diamante No final assiste Pois é velho É só ir alternando tá ligado Tipo Pega um na principal Joga duas ranked Aí vai trocando A gente tem um cara que quer chegar no cobre Se alguém tiver afim de não chegar no cobre Tipo o João que tava na principal Pode sair que a gente tem um aqui Dá uma secundária pra ele É o João tem a secundária Só que ele não quer Falando de João Ah Aí Aí Eu acho que a gente vê o papo cobre e o papo diamante Eu também acho Também acho Caiu tipo Diamante Um cobre E dois ouro no time Caiu contra tudo ouro po Tá ligado? É tipo assim Não é se botar o que? Um diamante Um cobre Sei lá Dois prata velho Puxa os ouro Tá ligado? Os prata é a nossa principal galera Vamos ser sinceros Ó a tonha ai velho Eu dou Eu dou Pô minha secundária Minha secundária é nível 20 Pô Pensei que Eu tenho um monte de secundária que eu posso dar pra vocês Isso é verdade Não 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 é só desistir velho É só desistir Ó se liga Se jogar nós cinco em secundária É só a gente ficar no chão Puta que você tá abriu a papo hoje Pois é velho Bicho eu apoio pra caralho isso aqui Se vocês quiserem eu começo hoje e eu acabo quando a gente faltar de mim Eu também eu também eu começo hoje Depois dessa aqui depois dessa aqui a gente conversa Eu apoio pra um caralho Ah vou vazar então Não jo A gente dá uma secundária Eu sou foda Eu sou foda Se nossa menina é assim também não Na pelas e pautas a gente chama o cara lá tá ligado Nossa que merda velho a gente não quer um cara bom Bom agora eu vou mostrar pra ele que é o clã GD é de verdade Nossa o VR band tava atacando o x-cars Ele atacou o x-cars em mim Meu deus Bateu o clã O cara tem o dedo diamante Eu não mereço Ele tem o dedo diamante Meu ovo que a gente tá piando de diamante Não O cara que eu pôo com o clã GD É sério ele tem o dedo diamante? O cara é diamante nessa sismo O foda Ah é por isso que ele pega diamante velho Ele eu pôo com cobre Caralho galera A gente tá moscando A gente parece que você tem um rank boa Vou mostrar nos campeonatos Ninguém cara Você morreu pro Paraná Lá em cima onde? Não tem o dedo é? Lá em cima onde? Não tem o dedo é? Tá na boia é? Meu deus do céu Olha que mangó Vem 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 Rapel aonde? Vem aqui ó Ah tá feito Eu vi Ele saiu já Meu deus do céu Rapel Meu deus do céu Isso que é a vontade de farmar a cadeira velho Eu vou dar um cadeira pra ele que eu vou puxar nele Ele vai ser detectado por hotmail Ele tá aqui Tá todo mundo inclinado aleatório aqui Você entrou em um área de controlada de inimigo Vem agora Ele tá onde mesmo? Ele tá nesse rapel aqui Rapel da esquerda Ah não ele tá lá no... É não tá de rapel não Ele tá na base velho Ele tá na base Nem vai Não vai Bruno Tem 15 segundos velho Vai vai Pega pego 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 Boa moleque Ele pegou 3 kills Safado Tá um cu Esse cara é muito lixo velho Zagueiraço É velho mano é um... é um mongol velho Jurei velho Zagueiraço Demais Tipo sério o jogo? Pior Galera você já viu o bom que vocês votaram? Aliás melhor 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 Eu vou pro meu squad Não a gente vai upar com cobra Tá da esquerda rapaz Vamos chegar no diamante agora É isso ai Eu vou com essa conta aqui mesmo Na moral A conta que eu vou jogar sério vai ser a outra Pô no esquadrão de 5 tem que desistir 4 né Então Se tiver 4 o cara já da Mas vamos pegar o 5 porque a gente ajuda todo mundo Não Pois é exatamente É Vocês sabem que você... Ei Ei Láser quebra aqui Ei Aí tem um monte de cara Não A gente vai pegar um monte de cara com a mesma ideia Aí tipo Quando a gente tiver no cobre né Vai pegar um monte de cara tryhard no cobre Aí vai ser foda O foda vai ser que eu vou acabar fodendo com essa minha conta Ela nunca vai ser hackeada de novo Eu acho que eu vou mudar o nome da outra conta pra Spike GD véi É tipo isso Aqui eu tenho um operador pra porra véi Não sei se vocês sabem que ficou essa Não Pior que tipo nem vai demorar muito não véi porque como a gente vai desistir Pois é né É muito rápido vocês vão ver Se você permanece naquela zona você vai desistir Você vai desistir Aaaaaaah Ele cagou a HS Vai ser bem rápido Tem 3 tem 3 velho só o time todo Nice Caralho ele ta sem cavo essa porra puta que pariu Só o piruzão véi só o piruzão Eu vou pegar o meu celular aqui né foda-se Pra tu ver o nível dos cagos que a gente ta jogando contra Imagina o cobre pô vai ser muito fácil aqui só Ah pra mim tanto faz pô Desde que a gente passa com todo mundo pode ser qualquer um A ver saudades A md10 A md10 A md10 antiga Mas bicho pra mim pegar a platina vai ser bem rápido também Pô porra Ainda mais que eu to ganhando muito ponto se a gente fizer esse esquema Mas vamos fazer com todo mundo até tirar um diamante pô Eu confio eu confio Eu vou mandar pra vocês a foto que eu vi hoje De um cara diamante com um cara cobre Meu eu já vi nos grupos de R6 Os cara fica mandando ali chupando com cobre Aí ta la platina 1 e 4 cobre no squat Eu não to nem ele pode me chamar de lixo Usa um MT ou com cobre Sou o câncer da comunidade Foda-se O câncer da comunidade sou eu véi Eu tava jogando com o moleque hoje na casal Hoje mais cedo Ali toi toi Tu não viu nem uma porrada que ele deu na parede Eu pensei que ele não tava aqui ó Ele ta deitado toi hein Ta deitado toi hein Ta deitado toi hein Não pô Sabe o cara lá que eu tava chegando pra carai Que a gente perdeu aquele round do plant O cara tipo comprou o jogo ontem Ta ligado Tipo assim Não sabia nem qual é o botão que eu apertava pra plantar véi Meu deus Isso seria engraçado se tu se matasse na sangue Ele ta full esquerdo fiago Full esquerdo Naquele canto lá de bordo que a gente fica Se quiser não entregar É full esquerdo Full esquerdo Full esquerdo Isso Tu sabe onde ele ta né Em cima daqueles arquivos lá daquela Cartilheiro Agora ele não saiu lá não Nossa Não galera A gente vai perder isso aqui Eis que nós perde um round Que legal Ele não vai pegar aqui o doente Ah não Vamo ganhar Tem 18 segundos Veja a câmera Ele ta aqui ó Meu deus O cara ta usando carga Meu deus Meu deus Agora Ele ta aqui ó Vão chamele Vão chamele Tá Ele ta sem defunto Essa foi boa Bora pra 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 com cobre leque Eu vou ser diamante e assassino É O Pocoonta? Não Na verdade não Os que pôo compra eles são bons mesmo É exato Ele joga mesmo assim O que ele foda É porque tipo, eles pegam 5 contas e eles upam todas ao mesmo tempo, cara. É, exatamente. Eles pegam 5, aí upam tudo ao mesmo tempo. É de 5 em 5. Mas vamos ter que jogar a secundária tudo pro cobre, aí upam 1 de cada vez. Demora mais, mas... Mas vale a pena, pô. Vai ser todo mundo de amor, imagina. Eu só quero o amuletinho do final do assismo, tá ligado? Eu também. Fica demais. Pô, só o Paty já tá vindo. Ah, meu Deus. É, véi, imagina lá o Mateus que tem esse FS no diamante, véi. Ei, ó, ei, mas essa tática é nossa, viu? Ninguém pode ficar sabendo dessa malandragem, não. Mas todo mundo faz isso, véi. Chegamos no Dima por mérito, suamos e... É, isso aí, é isso aí, suamos pra caralho. Ó, galera, que a gente chegou no Dima aqui, a gente fez tática, entendeu? A gente estudou o jogo. Não, mas eu só vou abrir o ping do campeonato. Deixa o Max, pô, véi. O Max não sabe nem o que é o pai com cobre, véi. O Max não sabe nem o que é o pai com 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 o pai. Meu Deus do céu, véi. Aqui tá uma fumada? Que porra é essa? Onde ele tá? Se vocês contassem com o Pedro Vitor. Acho que você tomou um tiro, hein? Ele tomou um spawn ainda. Lá em cima. Ó o Fer levando uma bala aqui. Meu Deus do céu, do 20, véi. Meu Deus do céu. Tem ele na janela do A. Beleza, tem ele lá. Tá, é, Finka tá com 20 de vida. Ah, melee é um 2. Gridlock com 20 de vida. Pula lá, Fago, pula lá, Fago. Pula lá, pula lá. Tem, tem dois. Tem a Finka mais um. A Finka não, a Dislock mais um. Foka na Dislock, ela tá com o left baixo. Finka vazou, Finka vazou. Finka tá pegado. Só a Dislock, só a Dislock. 20 de vida. Nice. Garrapou da Fuzil. A Finka também tá com 20 de vida. Entrando no bomb da passada. Entrou, entrou. Pula esse negócio pelo lugar que eu tô em Itauniana. Ah, a gente dá pra cima, Bruno. Salve o de Tupica. Saiu o PC, o corredor do PC? Não tem duas jogalinhas juntas lá? Corredor do PC. Ah, essa aqui, ó. É. Eu sei claro, eu sei claro. Não, entendi. Ó. Finka tá meia data. Não tem, não. Sei lá. É, é daí, daí. Marquei, Tony. Tá com o Tony lá embaixo. Tá lá embaixo com o Tony. Vixi, tu fica marcando bem aí. Tu ganha. Oxi. É um deus esse Tony, velho. Esse Tony é um deus. Varado. Varado. Oxi. Mito da trocação. Bicho, eu, pô. Eu antigamente, pô, quando o Cap que eu matava, pô, eu fazia 4 kills na partida, pô. Só de Cap. Quando o Cap que eu matava, ele não mata mais, não. Não, pô. Não tira mais 100, não. Caralho, tinha isso. Meu Deus, que roubado. Tinha. Não, mas era um laser gigante também. Ele era de gigante. É, ele era de gigante. E era um laser assim, ó. Um sabre de luz. Ah, eu tô ligado como era o laser antigo, esse eu já vi. Mas eles ainda matavam gente pra caralho, pô. Pois é, exatamente. Ainda mais que tu botar na janela aleatória. Você precisa usar o seu drone para localizar uma bomba. Ah, eu não lembro, sei não, ainda. Ah, não, mas se eu, eu lembro, eu sei que se você morrer, você ficava pronto. Puxa, eu não dava muita resposta, na moral. Era muito bom, véi. Bicho, eu nunca esqueci esse bagulho do negócio de mongol, véi. Eu juro pra vocês que eu tinha clipado, mas eu não achei o clipe aqui. Ele fazia um play, ele fazia um play espetacular, véi. Ele esperava todo mundo surpreso. Aí eu fiz merda. Por que eu faço a sua de mongol? Bicho, foi muito engraçado, véi. Não, era muito engraçado. Ai, bicho, ele tacava o postulado na parede. Bicho, foi muito engraçado. Ai, nada supera aquele meu hit de eco na base, véi. Puta que pariu. Abre ele aí, meu amigo. Bicho, amado de jogo, eu mais me hit, véi. Não tem combo. Eu me hit muito mais no X1 do que na ranked, véi. Eu sou misto. Tá me daquilo. Não, mas é porque as balas que o primo me dá no X1, véi. Puta que pariu, bicho. É ridículo. Ridículo, ridículo, véi. Bicho. Mano, a habilidade... Ó, o Faro tá plantando. Ó, a habilidade do Bruno, véi, tá todo no X1. Se ele jogasse Hand como jogava X1, a gente tava no diamante. Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui. Uuuuuh. Um de Max. Esse cara não tá morto. Boa, Toy. Matou um, Toy. Boa, Toy. Ó, matou o 3 já, Toy. Tá melhor com essas coisas. É, realmente. Esse é o blitzão do cobre, véi. E esse é o blitzão do cobre, hein? Micho, o blitzão do mais pique que existe é esse aí, véi. Inverno sobre o cobre. É claro, pô. Isso é uma relíquia. Micho, é mais difícil tu ter essa porra do que tu ter do diamante, véi. É, realmente. Pior que é o mesmo. Nem os próprios dele tem, véi. Só alguns, só alguns. Poucos, poucos, poucos. Poucos, poucos. O Gohan tem, o Gohan tem. Bora fazer o esquema lá, não? Ah, meu Deus. Me dá uma conta aí, alguém. O negócio é o seguinte. Eu vou ver as contas que eu tenho disponíveis. Manda no PZ aí, manda no PZ aí. Aí, galera, eu tenho que tomar porra de um banho. Quando é que eu vou tomar essa merda? Ó, o negócio é o seguinte, galera. É, Bruno, eu posso usar vovô 3 antes? Essa aí eu vou ter que dar porra de um banho. Ah, beleza. É, não é porque, tipo, eu não lembro de todas as contas, entendeu? Só algumas, é muita conta. Calma. Manda no PZ aí, Bruno. Eu não queria nada. Eu ia dar em Martotti 98, Bruno. Pode ser, eu te dou. Vou. Nem Martotti. É o que eu tô cumprindo, eu tô cumprindo de volta as minhas contas lá e... Ah, eu não vou voltar tão cedo pro Prato. É, pior que eu acho que eu não tenho muito esse stand de conta, não. É porque, tipo, eu não lembro muito a senha, não. Só são 3 contas, porra. Vixe, é a conta demais. Bruto, tem 8 seculdades, Bruno. É porque eu não lembro... Vixe, olha esse e-mail, hein, porra. Olha esse e-mail, porra. Qual o e-mail? Não, não vou dizer. Chipre 155. Ah, é o mesmo da vovô transante. Arroba, Outlook. Não, é porque esse aí eu pensei numa ilha que se chama Chipre. Será que tu botou esse nome inspirado no Chipre? Tá, vou lá, galera, vou lá, vou lá. Calma, agora deixa eu ver outra conta. Eu acho que eu vou ter que logar nossas contas pra mandar um e-mail, peraí. Eu não lembro de cabeça. Peraí, deixa eu ver o dessa aqui. Essa aqui eu não tô nem, não. Eu vou dar essa aqui pra alguém. É, por isso mesmo, essa aqui eu vou ver se tem mais um pouco gostado. Sei, cara. Eu sei que tu não vai ver aí, mas olha aí. Ver o que, maluco? Ah, você tem conta? Eu vou ver se eu tô vendo agora. É porque eu não, bicho, eu não lembro de e-mail todos. Ei, pô, imagina a Nokia com a arma do Jagger, velho. Oxe, eu acho que eu dei pro João foi essa aqui. Eu não sei. Não, eu dei não, eu dei não. É porque o e-mail é muito parecido. Olha isso aqui, Gustavo. Olha isso aqui. Ah, não, essa aqui é do Matheus, na verdade. Ah, meu Deus. Mas eu vou contar o e-mail, porque o e-mail pode. Matheus, vamos dar uma escala do tamanho, viu? Procurei remédio na vida noturna. Ah, tá. Calma aí, feio, deixa que eu cria o tag. Rei daquilo usual, sei lá. Não sei, eu não sou criativo pra essas coisas, não. Meu Deus. Pode ser, só que, tipo, eu não tenho uma secundária que posso mudar de novo. Não. É, pode ser. Calma, eu te dei a conta já, Matheus. Olha, Gustavo, eu vou ver se tem uma pra X, pera aí. Espera, agora não, logo agora não. Deixa eu dar o álcool pro Gustavo. Filho da puta. Eu vou tentar te dar o álcool. Eu vou tentar te dar o álcool. Chips. Põe GD. Cookpisca arroba de meu ponto com esse, que eu sei que é atividade. Eu vou tentar te dar o álcool. Fui, eu vou tentar te dar o álcool. 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 Eu vou tentar te dar o álcool.